E fala galera, beleza? Hoje estamos aqui no Farm Simulator 2015 A gente vamos estar colhendo essa plantação aqui que nós efetuamos Estamos aí com o Portugal, Diogo, fala aí! Boa pessoal! É isso aí, bora, estamos com duas cases aí, 7130, bora conhecer essa bagaça aí Não deixa a palha não, viu, Portuga? Não se preocupe Tira a palha aí pra nós aí É Vai aqui uma atrás da outra pra você, tá? Dá muito problema depois É Não temos dinheiro, estamos pobres, né? Vai fazer o que, né? É a Dilma, tá acabando com tudo, né, Portuga? É, tá com contiguinha, que eu aqui não consigo ver Eu tô com dois mil, dois mil, quatrocentos e sessenta e seis Não, dois milhão Ou sei lá, nem eu sei Nem eu sei quanto que tá Fala os números, quantos zeros, quantos zeros tem na frente? 2,466,427 Caraca, tu tá rico pra cacete e comprar aqui uma case aqui velhinha Puta merda É, pra começar, mano, é um empréstimo no banco que faz isso daí Estamos devendo até as carças lá no banco, lá, tá ligado? Ah O banco ajuda muito, mas se não pagarmos, depois nós somos processados Não é processados, eles vão vir, vão roubar nossas coisas É Aí complica Estão sabendo que os caras estão chegando de 12 aí pra tomar os maquinários do povo aí, mano Então cuidado aí Ah, eles vêm em 12, a gente vai de P90 aí, aí complica Aí P90, virou PB aqui agora É Peraí, deixei aqui terminado Aí sim, Portuga O canal do Portuga vai tá na descrição, dê uma olhada lá, pessoal É bom Deixa aquele like Tá sentado sem vídeo porque eu tenho tido muito trabalho aí, não tenho tempo de gravar Agora deu uma pausa aí no trabalho Aí hoje vim gravar com o Renan É, tamo aí Ele pediu pra mim Ele pediu pra mim há pouco lá no Facebook Facebook O Facebook do canal vai estar aí na descrição O grupo também, se vocês quiserem adicionar eu lá Pra gente tá batendo um pequeno papo lá, como se diz, né, Portuga? É Pra trocar ideia É, bem louco É, acho que vai dar mais ou menos aqui, né Porque é trigo, né Não tem muito É Peraí, peraí, vai, vai Segue, segue, segue Tô seguindo, tô seguindo Calma, Portuga Você tá muito apressado, tio Cara, eu pensei que não, mas até nem tá muito lag aqui Tá com lag aí? Não, não Tá, tá quase lisinho Apesar de eu estar a jogar a 143 MS Aí sim É, e olha como o meu irmão tá usando a internet ali também É, pronto, tá aqui uma pequenina lag Mas é, também pronto Também não esquecer que tá rusteada aí pela internet Mas é que eu tô vitando lá no servidor de casa Aí eu jogo 50, 60 MF, ó Aquilo Peraí só um pouquinho aí, Portuga Deixa eu fechar o servidor aqui que tá aberto, mano Vai que dá merda aí os caras entram aí, né É Portuga Opa Toma um pouquinho de dinheiro pra você É, até deu 50 mil pra mim Não, é que 50 mil É, foi 50 mil Foi 50 mil? Foi Não, nem eu sei quanto que eu di, mas tá bom Como é que tu dá dinheiro? Pagando adiantado para a próxima aprontação que a gente for efetuar aqui Como é que tu transfere o dinheiro? Me explica aí, faz favor O louco, você não sabe não? Não, eu não sei transferir Nossa Eu entro, eu no servidor dedicado, eu entro com uma ADN Porque às vezes eles vão, pedem dinheiro pra comprar alguma coisa Aí eu falo, vai trabalhar vagabundo? Vai trabalhar E aí eles vão, vendem e o dinheiro vai todo pra mim Pra eles não vai nada Nossa É, de ser normalmente assim, servidor dedicado é assim mesmo É Por isso eles vão trabalhar pra mim, eu sou o patrão, eu lá não trabalho Ah, é? Mais ou menos Mas você é vagabundo, Portuga Não, eu lá só corto árvores Não, você corta, então você só mexe com o pau Não, não, eu mexo com o tronco Pau mexe com o meu, não mexe com mais ninguém Vagabundo Não, não sou vagabundo, eu estou a trabalhar agora Fala agora Você não tá vendo? Tô colhendo aqui, ó, tô trabalhando Ganhando meu pão aqui, ó, na minha fazendinha aqui, ó, humilde É, fazer o trigo pra fazer pão Tive que entrar no banco pra comprar essas duas colhedeiras de queijo aqui Mas nada, os tratores ali é tudo velho Temos que evoluir essa fazenda É isso aí Quem não for inscrito no canal, se inscreva aí, galera Pra tá recebendo os próximos vídeos aí Deixa aquele like aí, se gostou Compartilha nas redes sociais É isso aí O canal do Português vai tá aí também na descrição Dá uma passadinha lá, se inscreva lá É A meta de fevereiro era pra ser 100? Eu tive 102 inscritos Ah, eu tinha 100 e pouco, mas deu uma zebra, mano Eu tive que ir fechar o outro canal e abrir esse novo agora Mas agora este não vai ter zebra mais não Agora o negócio tá tudo certinho Mas tu fez o quê? Tu passou o passo do canal pra alguém e deu merda, foi? Não Tipo, não consegui monetizar, entendeu? Ah Ah, peraí, deu aqui um lag, peraí Ih, deu aqui Deu um lag aí? Deu, deu aqui uma daquelas travadonas Mas já resolveu O Renato deve estar fazendo alguma coisa lá É Fala pra ele que eu vou dar porrada nele Se ele não parar de fazer tão novo Aí complica Depois você fala pra ele É Tá enchendo aqui em Portugal Daqui a pouco eu vou lá pegar as caretas lá pra não é isso Tá, tá bom Estar descarregando-se Renato, como é que? Já arrumou o buco lá do... Do ver o outro? Não consegui, velho Não sei o que que deu, velho Eu instalo o multiplayer e ele dá... Fechar o programa, ele nem abre, mano, agora Não consegui arrumar Cara, então Tu já tentou fazer como eu falei pra tu? Já E então? Deu certo? Não Já fez como o Lopes disse pra ti? Já, mano Do Renato ele instalou o normal Funcionou, velho Não sei porque, meu Deus, esse buco Manda uma mensagem pro suporte E ele já conseguiu reaver a conta? Não Então, mandaram comprar outro, foi? Peraí, deu aqui uma travada Tirou a travada Eita Eita, opa, 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 opa Passar em cima da proteção não pode Portuga, vai pra trás, Portuga Cara, minha vai 95 Vou lá pegar a carreta lá Já voltei Tá bom Então, ó Vai fazer assim Vai fazer diferente Tu vai parar no meio Vai te cargar as duas no mesmo tempo Aqui é o nosso pequeno trator Que nós somos pobres aqui Nós não tem dinheiro Temos que entrar no banco Pra comprar colhedeira boa Aê Opa, 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 opa Deu um pequeno bug aqui Que não tá descarregando a minha Por quê? Tá, tá Não tá Ah não, agora não Pra mim não tá não, velho Pra mim também não Caralho Que que deu Agora tá Que bug Peraí então Eita Que que é isso Que navarice Peraí, deu que travada Deu travada aqui Deu travada Caraca O teu irmão Fala aí alto Pra que ser Ah, é um Bugo do cagalho Mano Tá bem errado esse negócio Esse negócio aí Tá certo Ó, agora a linha sua aí Vai Aê Ah, agora vai dar certo Tá aí Tá aí quantas carretas Desculpa aí galera Se tem algum áudio Algum fundo aí É porque o meu irmão Tá falando lá, né E cê sabe, né Como é que é, né E também eu moro No meio da rodovia Aqui, né Estamos No meio da colheita Também aqui, né E já viu, né O barulheiro De caminhão E tal E muitas coisas É, e eu fico nervoso Tem hora que dá vontade De picar fogo em tudo Ali no meio do asfalto Pra ninguém passar Caraca Tu é mal pra cacete Não, mas eu moro aqui na rodovia Eu já tive que eliminar o vídeo Pronto, eu não sei editar Aí complicou Por quê? Ela passou ali no meio Eu tava com a janela aberta Vagabundo Aí Não chegava já Ela fazer barulho com o carro Ainda teve que Puta merda Puta merda Que é que é isso Aí eu enervei E eliminei vídeo Acabou Aí fica feio É Eu acho que já tá grande Esse vídeo já em Portuga É Também eu acho que sim Vamos dar aí finalizada Vamos dar uma finalizada Aí Fala aí Deixa um recado aí pra galera Aí que você quer falar Aí Então O recado que eu vou deixar É o mesmo que eu deixo nos meus vídeos Like Subscrevam no canal Passem pela descrição Deem lá uma olhadinha aí na descrição do René Passem lá pelo canal Ou pelos canais que ele deixa na descrição Uma ajudinha em todos Não custa nada É Portanto Não se esqueçam Não se esqueçam Like Partilhar o vídeo Que aí ajuda bastante Dêem dicas aí Pra melhorar Pronto Pra novo conteúdo Modo sugerido Tudo Tudo é bem-vindo É É isso daí Então Entra em contato comigo Vai ficar lá Através do meu canal Depois vocês passam lá Tá lá o meu Facebook Na minha descrição Bem Vou transferir a palavra ao René É isso daí É então galera É isso daí Então Deixa aquele like aí Compartilha o vídeo aí Se inscreva no canal aí Quem não for inscrito Pra estar recebendo Nosso próximo vídeo De Farm Simulator E logo mais Estaremos trazendo Gameplay com qualidade aí Que eu vou ver Se eu compro uma placa de vida boa aí Pra tá Deixando os gráficos No Ultra aí Pra vocês Que Minha placa de vídeo Não é tão boa Não é mesmo Portuga É Então galera Fica assim então Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri